Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Uma forte massa polar vai atuar sobre a região sul do Brasil nesta sexta-feira. O frio aumenta e há possibilidade de novos recordes nas três capitais. Com a queda brusca de temperatura na madrugada, o dia começa com fortes nevoeiros por muitas áreas e geadas, generalizadas. Pode gear inclusive na capital Curitiba e na região metropolitana de Porto Alegre. O sol aparece com força durante o dia e o tempo fica seco e frio. Mínimas de 3 graus em Curitiba, 8 em Florianópolis e 5 em Porto Alegre, onde a máxima não vai passar dos 16 graus. Máxima prevista de 17 em Curitiba. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.